Esquece essa história dessas maquininhas. Essa porra dessa guerra com bicho. Você não tá te ajudando em nada. Deixa que eu resolvo. Porra? É foda, hein, coroa? Ô, 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 ô! Quem deixou você abrir essa porra? Quem deixou? Calma aí, Evandro. A culpa foi minha. Desculpa aí. Cara, eu não posso ver uma máquina que já me empolgo logo. Foi mal. Tu sabe mexer nessas porra aí também? Assim, mais ou menos. Eu entendo da máquina. Mas deixa eu te mostrar um negócio aqui, Evandro. Tá vendo isso aqui, ó? Essa parada? Isso aqui é uma CPU. Aí é outro mundo, entendeu? Sabe, tipo assim, o cérebro humano com aquelas ligações que... Que é neurônio e tal. É inteligência da máquina, cara. É foda. Foguinho. Foi. Tu não conhece o moleque que conserta computadores por aqui? Hum, conheço mesmo. Até dá pra resolver essa parada pra tu. Eu só vou precisar de um puta PC pra reprogramar o sistema inteiro. Quanto tempo você consegue fazer isso? Eu tenho uns...